A José Luiz Blanco é um imigrante espanhol, veio para o Brasil muito cedo. Com seis anos de idade. Seis anos de idade, veio direto para Santos? Eu morei em Itenhaim, uma época, até os meus 15, 16 anos, depois eu vim para Santos. E ele criou uma empresa que é um sucesso, começou pequena, como todas as empresas, mas se consolidou e hoje atende toda a cidade, todos os empresários, famílias também, com a central de fretes. É um orgulho para você, né? Aliás, é um serviço muito útil que você realiza, não só para a família, quanto para os empresários, não é isso? É, além da parte nossa, atendermos os executivos, nós atendemos também, com a central de receptivo, os navios. Nós fazemos city tour, nós trazemos turistas de fora, de Santos, para passear em Santos e na nossa região toda. Que beleza! Então, há 13 anos já nós fazemos isso, operamos com os navios, vamos operar com o navio que vai ficar aqui em Santos durante a Copa do Mundo. Então, nós estamos fazendo aquele trabalho de formiguinha, vendendo o Santos lá fora, né? Exatamente. Olha, e eu quero dar o meu depoimento, eu sou cliente da central de fretes, prestam um serviço sensacional, sempre que eu preciso. Eu posso contar com o José Luiz Blanco. Obrigado por tudo, parabéns pelo sucesso da sua empresa. E ele também é vice-presidente do Santos Conveixo Birô. Conveixo Birô, também. É um apoio para os empresários da nossa cidade, né, Jotavia? Nós temos que tentar crescer, todo mundo junto, mudar uma cultura de turismo. Se Deus quiser, após a Copa, vai precisar. Então, nós estamos envolvidos nisso também. Quando vem um turista para a cidade, em que lugar você leva ele primeiro? Primeiro, sempre que o pessoal gosta, é a Bolsa do Café e o Santos, né? O Santos Futebol Clube, que é o nosso chamarito. Breno Guarmani, empresário aí da cidade. Gente, olha esse rostinho tão angelical, novinho você, né, Breno? Já é um grande empresário assim. Só hoje ele está com quatro festas e, mesmo assim, conseguiu vir aqui prestigiar o aniversário de Santos. Na cidade, não é isso? Hoje, graças a Deus, nós estamos com quatro eventos na rua. Também são 12 anos, esse ano fazemos 13 anos, sempre crescendo e agradecendo sempre que nós começamos em Santos, né, na cidade. Ano 2013, a gente finalizou o ano com quase 400 eventos. Então, assim, é uma grande quantidade, né, e uma grande responsabilidade que a gente vai aderindo todo ano. E tem novidade pra esse ano, não tem? É verdade. Nós vamos lançar agora, agora em fevereiro, o curso de DJ da Breno Sumiluz. É um curso totalmente inovador, um curso altamente dinâmico, né? São cursos de três alunos por turma, é um curso de curta duração, e é o único curso agora de DJ do litoral todo de São Paulo. Vem pra ver com Deus, vem pra ver com Deus. Vem pra ver com Deus. Vem pra ver com Deus. Olha, os santistas têm um sentimento de amor e gratidão pela cidade de Santos muito grande, né? E as pessoas de fora, muito mais. A doutora Rosa Marques, que não é santista, mas foi acolhida pelo santista, hoje é uma profissional muito bem sucedida e fez sua vida aqui, né? Hoje, você cria seu filho aqui, se estabeleceu profissionalmente, aliás, estivemos recentemente na Câmara quando foi homenageada com a medalha Brás Cubas, você relatou de forma emocionante sua trajetória e você tem muita gratidão pela cidade de Santos, né? Isso é muito importante. Eu tenho, João. Eu sou caipira, eu sou de São Luzá do Rio Preto, mas eu já estou aqui há 20 anos. E essa medalha foi, assim, um reconhecimento, né? Eu fiquei muito honrada em receber a medalha Brás Cubas e, assim, eu gosto muito do povo santista, né? Esse povo que me acolheu de braço aberto, né? A confiança em mim depositada, eu sou muito feliz por morar em Santos. Aliás, a doutora, ela tem um portfólio aí de milhares de clientes que já passaram pela sua clínica, se fidelizaram, recomendaram outras pessoas, não só da cidade, gente que vem de fora para tratamento aqui em Santos, na sua clínica. Isso é motivo de muito orgulho. É, eu recebo pessoas de outros estados e até de outros países. Semana passada, eu concluí um tratamento de um paciente de Brasília, que ele veio três finais de semana seguido para tratar comigo. E ontem eu atendi uma pessoa de Pindamonhangaba. Que beleza! Eles vêm através do site, eles conhecem o meu trabalho através do site. E indicações também? Isso, me telefonam, né? E acabam vindo. Mas eu atendi várias pessoas de outros países por indicação. Assim, amigos, parentes, pacientes meus, né? Que vieram tratar comigo. Ela se especializou em plantodontia, né? Hoje é uma referência. E isso, as pessoas satisfeitas comentam e o seu número de clientes cada vez aumenta mais, né? E muitos cientistas frequentam o seu consultório, a sua clínica. É, hoje eu tenho mais de 5.500 pacientes, onde eu já fiz mais de 40 mil dentes. Olha só! Eu tenho isso documentado, né? Todo ano a gente faz um balanço de quantos dentes foram feitos no ano. E eu somei, né? E já ultrapassou os 40 mil. Senta, se acomode, lavando lá em casa. Com o povo, não tem tempo que a tristeza vai passar. Deixa pra noite, tem muito tempo. Tem vários sentimentos e o amor. A gente tem em coração. Como é que eu senti com vocês? Olha, acho que esse assunto era melhor a Maria conduzir. Mas eu faço questão de falar também porque, olha, fiquei impressionado com a abrangência dos blogs, dos sites. E elas têm um blog, Hormônios no Closet, que está completando dois anos e fazendo um grande sucesso, muitos acessos. Afinal de contas, o blog de vocês é mais centrado na nossa região, dá dicas de tudo, desde vestuário, gastronomia, lugares, enfim. Muito bacana, deixa eu apresentá-las. Clara, Clarice e Carol Russo, são três irmãs. Como é que nasceu essa ideia? Foi mais ou menos assim, a verdade é que elas achavam que eu me vestia mal em determinado período hormonal, de todas as mulheres, né? E aí toda vez que elas me viam descendo a escadaria do meu prédio, nesse determinado período hormonal, elas falavam que eu estava vestida assim para acabar, para arrasar, mas arrasar no mau sentido. E aí eu falei, vamos montar então um blog, vamos ver se isso aí está tão ruim, se eu estou me vestindo tão mal. E começamos com o look do dia. Só que aí nós fomos abrangendo outros assuntos. Gastronomia, como você mesmo falou, viagens, também muita coisa aqui da Baixada Santista, né? Clarice, é verdade mesmo? A Carol, ela não mandava bem no look, e aí vocês falaram, peraí, vamos resolver esse assunto agora publicamente. Nossa, era demais. E aí acabou também que ela começou a se vestir bem melhor, porque ela falava, hoje eu vou aparecer no blog, então eu vou ter que me vestir melhor. E assim foi. Claro, e o que o público pede mais para vocês? Porque vocês acabam atendendo o público. Exatamente, o pessoal gosta bastante da batalha de looks, que consiste da gente, a gente propõe um tema entre nós. E aí a gente vai com uma roupa, e a gente trabalha junto também em outro setor. E aí a gente tira foto na rua, até mesmo na empresa, e faz uma batalha, o pessoal opina, fala quem está mais bonita, quem está feia, quem não combinou com nada, e o pessoal gosta bastante também de viagem, dica de viagem. Maria, você acompanha muito os blogs? Acompanho, o delas está na minha lista, e eu já estou rindo aqui só de ouvir elas falando, porque assim, tem um toque de humor o blog delas, que é a tal da informação totalmente descontraída e gostosa. Então você está na internet, que é um mundo assim, que tem tanto a coisa mais séria, informações exatas, e aquilo descontraído quando você procura algo para dar um pouco de risada e sair da rotina, e vocês alcançaram isso muito bem, eu adoro vocês. Está, está faltando uma coisa em mim, e é você, amor, tenho certeza, nossos momentos foram altas, sem eles hoje eu não tenho mais. Eu vou parar no canto e me perguntar se vai ou não pensar, todo este branco me carrego, e eu nego que vou, ai, este amor, está fazendo tanta falta no meu mundo. Olha só, Renata e Flávio Galvão, aliás, eu chamei os dois aqui por um motivo especial, para cumprimentá-los, o aniversário da cidade amanhã, dia 26, está sendo comemorado um dia antes, e hoje eles estão comemorando aqui 12 anos de casados. Renata, vocês se casaram muito jovens. Casei, casei muito jovem, porém, acho que fiz uma boa opção, uma boa escolha. Oi, Flávio. Legal. E olha, e ela te ajudou hoje, você também profissionalmente, acho que você deve muito à Cidade de Santos, em função do seu crescimento profissional, do relacionamento que você tem. Nós temos muito orgulho de estar na região, com muitas atividades, são diversos negócios que a gente pratica na região, trazendo muitas novidades do exterior, através do intercâmbio empresarial, e a cidade nos recebe muito bem, sempre com tudo o que trazemos, para também prestigiar a região. Legal. Queria saber de vocês o que vocês mais gostam da cidade, um lugar onde normalmente vocês vão, ou para passear, durante o dia ou a noite, tem algum ponto que vocês consigam eleger? Santos é tão bonita, tem lugares tão bacanas, desde a praia, você andar no calçadão da praia, o aquário, até mesmo você passear de carro, e olhar aquela orla maravilhosa, e esses dias tão lindos, que tem efeitos de sol, é bacana. Eu, pelo menos, não nasci em Santos, sou de São Paulo, paulistã, na nata, porém, casei com um santista, e virei uma santista, também torcedora pelo Santos, porque essa cidade é apaixonante. Eu, pelo menos, 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 e, pelo menos, eu, 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 pelo menos, e, pelo menos, eu, pelo menos, eu, pelo menos, e, pelo menos, eu, pelo menos, eu, pelo menos, e, pelo menos, eu, pelo menos, Eu, pelo menos, Já está bem